E vocês, querem uma limonada, policiais? É claro. Obrigado, senhora. Hum, continue fazendo um bom trabalho, hein? Nós vamos. Sobe aqui, policial E.J. Temos que seguir em frente. É, ainda temos muito trabalho a fazer. Agentes policiais, vamos nessa! Tchau, policiais! Atenção, usa o espaço pra encontrar uma resposta Tem que esconde, esconde, onde ele está Procurando sem parar Foto, os gambás cheiram muito mal Foto, a calda é preta e branca, não tem igual Achamos, a dedução, usa o espaço pra encontrar uma resposta A dedução, usa o espaço pra encontrar uma resposta No jardim você percebeu que a cenoura desapareceu Falando eu nem tempo de tentar se esconder Só que a cenoura é o que ele quer comer A dedução, a dedução, usa o espaço pra encontrar uma resposta A dedução, usa o espaço pra encontrar uma resposta A dedução O cachorro não está aqui, mas olhem Tem uma trilha de folhas saindo daquela pilha de folhas Tem razão, policial Place Ele deve ter passado por aquela pilha e corrido para aquele lado Vamos seguir as folhas! Olhem! As folhas vão para essa poça de lama É onde o PR deve ter ido depois Pela lama Viram? São marcas de lama Vamos! As marcas vão por aqui É um parque de cachorros O PR deve ser um desses cachorros Mas como vamos descobrir qual desses cachorros é o PR? Eu sei Vamos usar a dedução Lembrem Deduzir é usar fatos para chegar mais e mais perto da resposta Vamos pensar Que fatos sabemos sobre o PR? Temos um fato Sabemos que o PR passou por uma pilha de folhas Então o cachorro que estamos procurando vai ter folhas pelo corpo Bem pensado, AJ Vamos contar agora quantos cachorros tem folhas no corpo Ok, cachorros Em fila Contem os cachorros com folhas Um Dois Três Quatro Cinco Ótimo! Então o PR deve ser um desses cinco cachorros Quais outros fatos nós sabemos? Sabemos que depois das folhas o PR passou por uma poça de lama Então o cachorro que estamos procurando vai ter lama nos pneus Vamos contar quantos desses cachorros tem lama nos pneus Contem comigo os cachorros com lama Um Dois Três Isso significa que o PR deve ser um desses três cachorros Eu só queria que a gente soubesse mais um fato sobre o PR Espera, eu lembro de uma coisa O latido Ah, é! Nós ouvimos o PR latindo e tinha exatamente esse som Escutem com cuidado para ver qual cachorro late igual Qual cachorro late como o PR? Esse! Isso! Oi, meu amiguinho! Você é o PR? Achamos ele Estamos muito felizes em te ver, meu amigo Mas não tão felizes quanto alguém que a gente conhece Pierre! Oh, Pierre! Eu fiquei tão preocupado com você Olhem só Agora que achamos o PR Resolvemos todos os grandes casos da cidade Oh, muito obrigado, policiais Se não fosse por vocês Eu nunca teria achado o meu cachorro Pierre E eu nunca teria ganhado o meu bolo de aniversário E eu nunca teria encontrado a minha avó Isso é verdade De nada, pessoal Que bom que podemos ajudar Tudo graças ao policial Blaze e ao policial AJ Heróis da Cidade do Eixo E eu nunca teria ganhado o meu bolo de aniversário E eu nunca teria ganhado o meu bolo de aniversário E eu nunca teria ganhado o meu bolo de aniversário E eu nunca teria ganhado o meu bolo de aniversário E eu nunca teria ganhado o meu bolo de aniversário E eu nunca teria ganhado o meu bolo de aniversário E eu nunca teria ganhado o meu bolo de aniversário